Foi hora de voltar a ver e a sentir um Benfica-Campos de perto depois de uma pandemia global. Para os jogadores foi um regresso a casa, ainda que com muitas mudanças, que na verdade nunca ninguém imaginou. Tem sido diferente, acho que não há outra palavra, tem sido um bocado diferente porque é algo que não estamos habituados a conviver porque não é uma coisa muito usual, foi uma coisa que aconteceu no mundo e que nós temos que nos habituar a isso rapidamente porque se não tomamos essas medidas de segurança que nós temos tido, acabamos por prejudicar-nos uns aos outros, talvez. E por isso é que tem sido diferente, porque temos que saber lidar com a situação e conviver com isso. Temos que estar à espera de qualquer coisa, por assim dizer, porque é o nosso trabalho, tentei não pensar muito no assunto e esperar que os responsáveis do Benfica me dissessem alguma coisa e para quando fosse preciso voltar, nós voltarmos. O tão ansiado regresso, depois dos testes médicos e físicos, foi hora de regressar também a um relevado, ainda que divididos por grupos, sempre a cumprir todas as normas de segurança. Acho que vai ser uma coisa que nós vamos nos habituar porque apesar de ser algo pouco zoado, nós como profissionais de futebol temos que saber lidar com isso e temos que saber lidar com a situação e vamos saber lidar bem com isso e não é isso que nos vai tirar o foco do que nós queremos, que é ser campeões. Esta é a caminhada, o campeonato e a final da taça. O trabalho aumenta a cada dia no Benfica Campos e este é o espelho das tarefas que há para cada um dos atletas. Apesar de agora ainda estarmos numa fase em que não nos vemos todos, ainda estamos a trabalhar por grupos e isso é um bocado estranho porque estamos habituados a estar sempre todos juntos, a conviver todos e agora tem que haver como um afastamento que é para mantermos as regras de higiene que agora são precisas. Acho que é uma questão de hábito, não é fácil mas temos que estar preparados para qualquer coisa que nos apareça à frente. Os responsáveis do Benfica, a parte técnica tem tudo feito um trabalho impecável porque temos todas as condições para voltar e para conseguir fazer o nosso trabalho da melhor maneira e isso. Acho que nós não podíamos estar desconfortáveis porque temos as melhores condições para fazer o nosso trabalho, então não acho que haja desconforto. Acho que é uma coisa boa para nós porque, apesar de ser diferente, nós temos todas as condições para voltar ao trabalho. Apesar de tantas mudanças nas rotinas, a magia do futebol continua a contar com os adeptos a quem Rafa deixa uma mensagem. Não é por ser esta fase que vamos ter uma abordagem diferente. O nosso foco é sempre ganhar e vamos continuar a fazer o nosso melhor para conseguirmos ganhar os jogos e para ser campeões. Jogos esses que deverão voltar ainda este mês, no fim de semana de 30 e 31 de maio. Tchau.